Mário Fernandes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta Isso é Mário Fernandes Pra lascar o coração A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta 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 Que eu sou a mulher mais foda A mulher mais foda do planeta Se eu e sou depois Pra ver que eu sou muito amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal